Recentes de 15 e 14 anos foram apreendidos pela polícia militar depois de uma denúncia de que eles teriam roubado um carro e estariam dirigindo o veículo pelas ruas de Viçosa, na zona da mata. A PM identificou os suspeitos e tentou fazer a abordagem. Segundo a polícia, eles não cumpriram a ordem de parada e continuaram em alta velocidade, colocando em risco a vida de pedestres. Foi quando a PM deu início à perseguição e eles foram cercados por viaturas. A dupla não parou e bateu no carro da polícia, além de acelerar. Em seguida, tentou fugir novamente, acionando a marcha ré. Para cobrir a ação, os militares atiraram duas vezes contra o pneu do veículo e conseguiram tirar os suspeitos do carro. Testemunhas contaram que viram um adolescente mais cedo com uma arma de fogo. Eles são suspeitos de diversos roubos em Viçosa e região. Até o momento, a arma usada não foi encontrada. Os adolescentes foram apreendidos e conduzidos à delegacia de polícia. Uma denúncia do Ministério...